Aqui atualizou, aqui atualizou, aqui atualizou, eu tô jogando. Caralho, velho, já tô lá, tem uma tá conectando a rede, que é a bala, velho. Vocês viram o cutscene? Apareceu o vídeo com vocês? Não, eu tava com no vídeo, eu acho. Nossa, vocês estavam com no vídeo? Tava, velho. Nossa, que vídeo, que vídeo, que vídeo? Não vou nem falar. E tão falando por aí que é um dos melhores vídeos do Twitter que tá rolando. É, a cinemática é absurda. Não tem como ver nos outros. E quem viu ganha uma medalha exclusiva. Quem pula não vê. Aí que vocês alastram. Aí que vocês alastram, aí você vê. Aí se matou toda a credibilidade. Cara, vocês alastram. Tirei o no vídeo, tirei o no vídeo, foda-se. Slow! Opa, aqui, aqui dá pra jogar os mapas. Apareceu o trem. Aí é revendo. Agora não sei, não acredito mais nada. Ó, competitivo, braço direito, casual e mata-mata. F, Danger, foda-se. F, aqui acabou. Aqui acabou. Treinamento. Tem os mapas. Não tem trem. Não tem Dust 2. Loja ainda não tem loja. F, operação até o momento. Sem operação. As medalhinhas estão normais do perfil? É, não tem perfil, não tem perfil, não tem inventário. O jogo tá mal feito. Até o momento, isso é CS2. E eu caí no bait do NoVid, né? Legal. Valeu. Pode dar tentativa de ajudar, pô. Falei. Porra, já bala, fechei, abri. Olha. A rede conectou aqui já, já dá pra jogar. O meu conectou. Aqui apareceu o perfil. Tá conectando, inventário. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Apareceu o perfil. Mentira, é troll, é troll. Não, real, real. Prometo, prometo. Contrato de troca. O que a gente pode falar? Apareceu o título da Copa do Brasil, velho. Decoração. Aqui eu ganho uma faca. Aqui eu ganho uma faca. Não, mas aí você tá mal. Tem que sair ganhando de algum jeito. Pior que conectou. Conectou mesmo. Conectou. Conectou. Inventário. Tá aí. Medalha. Inventário. Nossa. Nossa, será que dá pra abrir? Tem que dar. Ó, destracar o recipiente. Eita, vamos abrir a caixa no CS2. Mano, e se tiver um esquema bufado agora de abrir? Tirar coisa melhor. Eu ia abrir agora. Nossa. Ó lá, vamos abrir a primeira caixa da história do CS2. A primeira faca. Vai. Que loucura. Que loucura. Legal, né? Legal. Às vezes não atualizou esse sistema aí. Tá igual o antigo, né? É, então. Tá igual o antigo, velho. Ou não. Cara, ela é mais transparente e tal. É, velho. Até o momento. Caramba, mas não veio uma operação? Não veio nadinha? Eu vou abrir a operação da Anubis lá. Tem a loja, né? Eu vou ver a loja, se tem alguma coisa. Vou nem falar o que eu tirei. Ó, loja. Olha a loja. Mimo semanal. Tem uma insignia nova. Olha lá, suba a patente. Aonde? Tem uma insignia nova. Vai no inventário, vai no inventário. Ah. Insigna de ofensiva global. Olha lá, trilha sonora Valve. Ganhei também. Uh! Insigna da ofensiva global. Tá, olha, velho. 2012 a 2023, velho. Eu tenho essa também. Uh! Vencemos, vencemos, vencemos. É legal que, tipo assim, velho. Nosso pai claramente nunca tá em casa. Quando vem, chega bêbado. E quando dá qualquer coisa, nós ficamos doidão, né? Uh! Uma insignia! Uma insignia! Tem que respeitar. Presente de padaria. Tem que respeitar. Tem que respeitar a insignia. Respeita a insignia, velho. Olha. Bonitona, né? Tá aí. Ó, os elogios estão tudo certo. Parece aquelas moedas de chocolate, pô. É, então. Não parece? Ó, não dá mais pra balançar a caixa enquanto abre. F. Não existe mais o balança a caixa. A balangada não existe mais. A balangada dá sorte. Olha. Cara, vamos abrir essas daqui também, ó. Não existe mais balangada, velho. Vamos abrir essa. Eita. Mano, tá bonita, hein? Cara, será que mudou alguma coisa nas skins? Olha, que maravilha. Vamos ver a... Essa música tem uma certa emoção, hein, velho? Tem lá o que eu ia falar aí, caralho, velho. É, dá um... Dá um gás, né? Um channel rounds, né, velho? Cadê? Cadê? Será que vai mudar o rolê da config de vídeo, velho? Ó. Nossa. Nossa. Mano, eles deram um tchan na skin, hein? É, eu ia falar disso. Eles deram um tchan, velho. Eles deram um último finesse aqui na skin, velho. Caramba. Mano, tá diferente, velho. Tá maravilhosa, velho. Tô nesse momento, entrei no server aqui e tô vendo isso. Olha. Caramba. Caramba, os bichos mudaram muito as Doppler, velho. Tá muito mais bonito. A faca que era escura fez de um. Ó, AK. Gold Arabeski. Gold Arabeski. Gold Arabeski. Toma essa Gold Arabeski. Ó, mas tá bonita essa aqui, hein? Ó. O Factor New. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Tem mais atualização? Caramba, tá bonita. Eu vou abrir logo isso daqui. Mudou muito o adesivo, né? Os adesivos mudou, não mudou? O adesivo mudou pra caramba. Eu não senti o que vocês falaram da arma, mas do adesivo. Eu senti. Nossa. Verdade, hein? Caralho. Não, mas da arma mudou bastante. Ah, é? Eu não sei lá. Não reparem, mas o adesivo tá muito diferente. O skin inicial também do player tá muito diferente, velho. Nossa. Ó. Ah, não, não. Agora eu abri outra aqui e tá muito diferente a arma. Tá, né, velho? Tá. Aquela Desert VLT é outra arma, velho. É. Caralho, velho. Recipientes. Tem mais algum? Ó, dá cabo. Cara, e aí? E aí? O que que vamos fazer? Pô, eu não sabia que você existia, não, esse Stat Track Swap Tool. Tem. Pô, que é isso? Não sabia disso, velho. Jogou? Vamos. Vamos, eu jogo o mapa. Até dois. Um? Bora. Temos quantos aqui? A loja. Aí o Misha joga aqui, né? Ó, suba de patente, tem um mimo semanal. Vocês viram que tem uma lojinha? Tem uma lojinha, ó. Clique em loja. Aí tem a loja, aí tem lá, ó. Mimo semanal. Suba de patente. Se compreender os mimos semanais, serão revelados ao subir de patente pela primeira vez na semana. Mas será que é aquele rolê do bônus de experiência que vai colocando de patente pela 40? Ó, ainda tem os stickers do Major. Ainda é a mesma coisa, velho. Ah, não sei, velho. Ó, a melodia é completamente diferente, hein, velho. Full nova. Ah, eu tô... Pirando, velho. Ó, tô convidando aí. Como é que tá seu nick na Steam, Liminha? Liminha. Olha. Que loucura, velho. Ah, ó, acho que não mudou nada, né, em relação ao áudio. Volume da trilha do menu principal, não tinha. Eles jogaram isso daqui, até que não tá ruim, não. É, volume do fim da rodada. E as cápsulas ainda estão em promoção, hein. É, então. As de Paris, né? Cara. Parece que pra jogar o CS ainda tem um esquema, né? Eu tava lendo aqui, quem quiser. Tem? Tem, tem que clicar em biblioteca, botão direito no CS, propriedades, betas, CSGO, demovido. Nunca mais vou jogar CSGO, infelizmente. Infelizmente. A Gabi da Fúria que falou aqui. Infelizmente. Nunca vai fazer isso. Cara, infelizmente. Tá bom, jogo velho da porra. Jogo velho da porra. Ai, velho. Compre uma caixa da lojinha e abre. Será que dá? Vamos ver. Pacote coleção da Anubis. Vamos abrir, ó. Vamos abrir direto essa. Pra ver se tá funcionando. Quem que tá faltando na lobby? Mas e aí? A gente vai jogar o... CS2, minha. Mas qual o modo? Ué, o ranqueado, não é? Porque agora não tem o... É o especial, é o competitivo, né? É o competitivo ou é o especial? Qual que é a diferença? É o premier. Então, o premier é o de rating e tem o de patente. A gente tem que decidir aí. Cara, vamos um competitivo que a gente ainda não jogou? Vamos. É, eu acho que é competitivo. Ó, e aí tem patente por mapa, tá vendo? É, então. Botei aqui, velho. Ó o tempinho de espera de cada mapa ali. Tá baixo, Mirage, hein? É, então. Maneiro, velho. Caramba, que good, hein? Caralho. Caralho, vou jogar Full HD mesmo pra ficar bonitão, né? Música é good, né? Jogar Full HD aqui. Ó, vai ter uma Miragezita. Let's roll. Deixa eu ver. Na verdade... Na verdade... É, vamos de Full HD, velho mesmo. Cara, será que... Net... Caramba, não tem, velho. O HD tá viajando, mas tô achando mais bonito, velho. Tá. É, então. Tá mais bonito, velho. Alguma coisa, pô... Tá mais emissão, não tá? Aí é que tá, garotinho. Se o lançamento for igual ao beta... Ou não? É. É. Pegou a CFG. Quem tava perguntando se pegou a CFG, pegou. E aí, cara, eu não tinha mesmo, velho. Ai, velho. CL... CL, right. Aê, ó. CL, left hand, one. Agora rola. Funciona? Fake, 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 fake. Eu tô janela, eu tô janela. Eu acredito que você não gosta. Ó, vai, vai, vai. Vamos ganhar, vamos perder. Vamos ganhar. Bora, bora, bora. É o primeiro, pô. Só fala só no jogo, só. Só no CS. Só no CS. Pra ver, cara. Nada meio, um meio. Relaxa, primeiro frag é meu. Beleza, primeiro frag do CS2 é do garotinho, velho. Vê, 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 vê. Acharam, acharam. Primeiro rush B do CS2. Eu vou ficar, Gal. Vai lá. C4 tá lá ou não? Tem A, tem A. Tem A no bomb. Onde Neymar nasceu, né? Beleza. Beleza. Ah, a movimentação, como vem no CS2. Não tá com D lá, hein. Tá morrendo em instante. É? Tá morrendo em instante. Não sei se vai ter percebeu. Só na movimentação já mostrei que eu jogo. Sim, sim. Parece que tá mais fluido, né? Tô entendendo que não é placebo. Tô só matando, velho. Ah, sei lá. Se for placebo, tá valendo. Não, é miragem, Lau. Não é esse mapa aqui não, velho? Hã? É placebo não, é miragem, porra. Não, não, não. O rolê do... Belém dá esse, fode. É uma sensação. Ah. Ah, aqui tá pegando. Tá pegando. Tá pegando. Juro, juro que tá pegando. Quem viu, viu que tá pegando. Alguém tá olhando no meio? Tem mais um caserno, tá? Nada a meio. Tô mirando no palácio. Eles vão lá o mais fraco, velho. Eu tô puxando a faca aqui no ar. EBI, chefe de mim. É tranquilo. Entrou a caverna, entrou a caverna. Já entrou aí, BT, tem no sanduíche. Sanduíche é uma bala. Tem ralácio. Palácio, abriu, palácio. Tá palácio, tem M4, M4 cabecinha. E essa buziquinha de final de round? Tá legal, velho. Dropa, minuto 4, velho. Top, top, faz essa graça aí, ó. Coisa linda, hein, galera. Pera aí, Gal. CSS2, porra. O Miul tinha aqui nela. Nossa, hein. Eu vou molar a primeira lá, tá? Porque eu tô apaixonado nessa faca minha, velho. Ah, que good, velho. Que good, que good. Ah, e agora dá pra dar a expecto, né? Manda ela aí. Mano, eu gostaria de não perder no CS2. Será que dá, tá ligado? Sim. Vamos, vamos, vamos. É, vamos até onde der, tipo, sem perder, até onde der. Vamos. Vamos. Tá, comigo vai ser difícil, mas... Se vocês quiserem tentar... Não, aí é, vamos, vamos. Gão, foi. Dá um tab, pô. Hum. Olha o teu lobby, pô. É. Mas vamos até onde der? Vamos até onde der. 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 Vamos lá, o que tem, Guimela. Cara, nem que até onde der seja essa a primeira partida, tá ligado? Mas vamos com carinho até onde der nessa partida. Tô zoando, guys. Eu tenho uma plena confiança aqui em nós, viu? Porque, ó, a gente tem o cara, top 67 South America. Isso é verdade. Tem eu, que o primeiro rating meu foi 17k. O Gal, 16k rating. E a Agneli Laux, dispensou comentários. Vamos embora. 18.900. Só no team play. Só no team play. Só no team play. Drop aqui, dá uma cal ali. O Agnelo já bateu... Já jogou o SESC com o Simpo, Agnelo? Já. Já jogou o SESC com o Neymar? Já. Então pronto, pô. Já bateu uma bombola por aí. Aí, aí. Pronto. Eu aqui tô pelo aprendizado. Já jogou com o coach Chris, velho? Já joguei com o coach Chris. Então pronto. É verdade. Muita gente aí, vale lembrar o que o Garotinho me contou aí. O que que eu contei? Que tá acontecendo. Muita gente dizendo que não tá conseguindo entrar. E rolou aquela normativa. Não tinha que receber o primeiro, Garotinho? Foi. Não iam permitir alguns Newbans conectados. Tá, que eles tinham feito... Não, o Paulo tava atorando no Twitter isso aí, velho. Questão de banimento de Newbans. Newbans não vai ter acesso. Teve todo esse negócio mesmo. O meu irmão não conseguiu, velho. Olha lá. Falaram que, cara... Aí vai ter que repensar aí, velho. Os caras falaram que realmente ia ter... Tava tendo uma especulação de que eles iam analisar algumas contas e dependendo do que fosse, não ia conseguir instalar o jogo, velho. Tenta mudar o nick, galera. Você que tem o nick de hops, você que tem o nick aí de simple, com o N, muda. Bota um outro nick. Às vezes é o nick. Coloca cacetaço. Ué, ué. É um bom nick, né? É um bom nick. Você quer que coloque cacetaço aí, Lopes? Ele quer que coloque cacetaço. Não, o BT sugeriu uma mudança de nick. Esse é o nick da moda, hein? Tá ligado? É que você falou, então bota aqui o cacetaço. Encheu a boca, né? Não falei nem eu falei, bota. É que é isso, bota aqui? É, ninguém nem falou, bota aí. O que você quer aí, Agnello? Tá uma disputa aí pelo cacetaço, velho. Caramba, tá aí. Ah, e tá sem o grupo, né? Ó, se detetava, tá sem grupo. Isso é FIC, BT. Consegui conectar, o galera do chat tá falando. Ah, o cara que já se auto-intitula Nub, ele já tá falando que deu certo e que ele tá conectando. Entendi, entendi. Fica capaz disso, né? Ah, tá maneiro isso aqui. Tá bonito, velho. Dá um soltem aí, Agnello, rápido. Só fica parado aqui, ó. Não, de pé mesmo. Eu pulo lá de trás. Flashar. Tem, tem aqui, ah. Tomou a HS lá e me matou. Mas tomou a HS, tem um com 10 lá. É dois ou três entrando caverna? Não entrou ainda não, mas não entrou. Tem um com 10 de vida. Entrou, entrou caverna. Ó, tem mais, tem mais 3D. Vai por lá, vai por lá, liga. Ai, cabecinha palácio. Esse pause aí foi... Eita! Nossa, esse pause aí foi... É... O quê? A ele, a ele! Tem smoke. Valeu, 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 valeu. Caramba, que pause foi esse? Os caras vieram até os dentes, velho. Vieram parte, vieram parte. Cara, dá pra fazer um eco só, hein? Quem tem um pouquinho mais... Vamos, um eco? Vamos. Um eco, um eco adulto, porque agora vai... Agnello, puxa a rapa comigo. Puxa a rapa comigo. Caramba, Agnello, não quebrou nem a grade, bicho. Não quebrou. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Vem, 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 BT. Aqui, BT, tem, tem, tem dois. Dois, dois. Boa, mais um BT. Nossa, Guina. Tá pegando, viu? Tem um rato. Tá pegando. Toma, tá pegando mesmo. Tá pegando mesmo. Quem viu o ronco do pipoco sentiu o motor. Tomaram o carro do B, galera. Tem B, tem B, tem B. Plantando o B, plantando o B. Plantou pro L. Ué. Deixa eu me trabalhar, cuidado aí. Tomou, tomou um tiro no peito aí. Morreu. Beleza, animinha. 2x1, 2x1. Tá no L, tá no L. Calma, deixa eu chegar seu companheiro. Calma. Olha, jogou a K pro C. Ah, ele tava lançado. Ele tava moscou já. Olha esse smoke que diferenciada. Ai, merecia. Não, eu invitei, velho. Valeu, Lima. Caraca, o smoke encaixou no bagulho ali, Vi. Chasse dois. Agora se a gente ganhar eles, a gente quebra. Se a gente ganhar, a gente quebra eles. Lima, é a mesma coisa ali? Pô, tava indo tão bom, velho. Eu tô sem a dar, acho que eu vou ser o capulandito ali. O B, tem que o tiro passando meio agora, B. Tá ligado? Tá ligado? O que é esse smoke isso? Nada meio. Tem um meio. Tem mais um cavale meado, mais um cavale meado. Na carroça, velho, eu acho. Tem carroça também. Ah, já tem cabecinha. Tem cabecinha. Um cabecinha pulou pro bomb. E rato, rato. Cabecinha e rato. Caralho, azedou, rapaziada. É teu de novo. Atrasadaço. Aquele papo de... Não vamos perder. Não vamos perder. Que bonito! Que bonito, Nimiya! Que bonito, Nimiya! Deixa eu ver essa caia, Nimiya, como ela tá. Cadê você? Tá. Aqui na frente. Opa, aí jogou pro... Ah. Nossa. Ah, tá igual, pô. Tá igual, pô. É o Cletinha, velho. Pode entrar, Liga? Nada, top, Liga. Nada, top, Liga. O cara na... Passou, passou, Guinness, cuidado. Tá. Caiu. C4, C4B, C4B. Mais um aqui em cima. Tapete. Sai do meio. Vai cair bombe, caiu bombe. Tá na van. Van, van, van. Meio, meio, meio um, peguei. Boa. Pode ter rato ainda, tá? Em cima, em cima da van. Em cima da van. Esse meio que você matou, tava onde, Lago? Ele tava no banco. Ali, ó. Tinha arma, ele? Ele tinha uma tech. Eu peguei. Eu dropo uma. Quer? É, eu posso fazer o M4 aqui também. Vambora, vambora. Eu faço a primeira. Corro da defesa que a gente tem, hein. Flash é por cima da A, galera. Top mid ali, por favor. Você faz, Gal? É o Flash, Flash. Eu quebro ele, ele vai embora. Não vi nada ainda, ali, mano. Tá. Tem uma HE aqui, caverna, Lopes? Acabei de fazer uma. Acabei de fazer uma. Vou fazer. Faz, faz nessa smoke aqui. Aí, ó. Tô alinhando a ligação aqui, tá? Tem uma flash perfeita, viu? Flashei lá dentro. Nada, nada, nada. Aguina, renova essa smoke aqui na liga? Eu peguei um palácio, tá? Pode, hein? Perfeita, meu garoto. Cuidado, rato. Embaixo do rato. Peguei. Deve ter mais um, BT. Agora, Aguina, o que tu vê, ele vê. Bomba minha, bomba minha no palácio. É a Corlima, é a Corlima. Aonde, B? Vamos, vamos, vamos. Beleza, jogamos o fino. O fino, velho. Olha o cara pegando, hein? Olha. Olha, tamo indo, velho. Tamo indo. Vagazinho. Já estabilizamos de novo. Cara, esse negócio de inspecionar a granada depois de ser vicia, meu. É foda. Ontem, eu voltei pro gol. Ah. Meu Deus, velho. Nossa. Lima, não. Smocaram tudo, meio. Smocaram L também. Liga L. Smocaram L. Vários, vários, ah, vários, vários meios. Top Liga. Eu tô smokado. Passando L. Passando L, dois meados. Peguei mais smoke do L. Peguei mais um L. Tem mais, Zagnello. Tô curando o tapete, seguindo. Tô mirando L. É tudo B, tá? É tudo B. Tapete, tapete. Tapete. Peguei, tapei mais um. Ele, Zagnello. Dois L, dois L, dois L. Dois L, dois L, dois L. Quatro, caiu? Não, caiu. Oh. Oh. Bomba foi plantada. Flashbang. Point flashbang. Tem que respeitar, tem que respeitar, tem que respeitar, tem que respeitar, tem que respeitar. Esse aqui é CS2, velho. O jogo é novo, se demora um pouco pra fazer o clutch, mas é normal, tá? Esse aqui tem que respeitar. Quem já fez o clutch no CS2, já fez. Tamo junto, velho e minha. Fica até chato, legal. Mas eu dou mais de 10 primeiras. Ah. Um tab agora, aproveita meu tab. Ah, vai mudando, né? Não, garoto. Ei, ei, ei. É jogo novo. Vamos parar com esses vícios antigos de ficar se coisando os amigos. É jogo de paz. É jogo de paz. É jogo de paz. É vício antigo de ficar se coisando os anão. Eu tô cansado de ver vocês no CS2. Eu cansei de carregar vocês. Eles estão jogando bem, galera. Todo mundo joga bem aqui. Só tem crack. Tem B, tem B ali minha, tem B. Acharam, acharam. Relaxa, uma kill é minha aqui. Rato. A primeira é minha. Rato, rato. E tem um B também. Ainda. Eu tô sentindo jogo novo. Tá indo agora, mas... Tá, tô mirando o quê? É a janelinha. Se passar, eu... Esse é o rato. Rato, rato, vai entrar liga. Falaço clear. Caverna, confirmado. Você ouviu com certinho. Aí, tava lá mesmo. Opa! Que bonito, Agnello. Que bonito, Agnello. Última da, última da. Vai chegar ali, vem. Última da, Agnello. Ele pode correr CT. Pô, o tiro tá pegando muito mais gostosinho, velho. Tá embaixo do janelão, tá? Ah, bom. Ah, tá. Tô mirando o Liga. Ai, que sangue, Agnello. Não sei se é a impressão minha. Eu tô cansado, velho. Vambora. Pegando, né? Tá pegando, velho. Eu tenho aqui, se precisar. Eita, dá pra dropar a faca. Eita, que beleza. Vamos trocar? Fake. Troquei. Vocês apertaram, né? Vocês apertaram, né? Mas seria da hora. Eles molotovaram aqui, Limea. Tem meio, tem meio. Quer bug meio? Alguém? Quero, quero. Dois muito gapa no meio, velho. Vou ter que vazar aqui, né? Vem, vem, vem. Ok, mantinha. Mais um caverna, tá? Tem dois com onze. Tem flash aqui dentro do palácio? Não, acabei de fazer. Legal. Ó, eu dropi uma pra tu. Posso smokear o palácio, se quiser. Não, tem flash uma lá de longe, lá de trás. Pra que eu te moscou, eu não sei subir janelão. Cuidado, tá? Cuidado aí. Nada. Tinha mais caverna, tá? Ó, entrada A. Larguei janelão. Tem caverna, tem caverna. Pulando caverna. Fica contigo, Lox. Guinello, não tô tomando a liga, não. Tá entrando caverna, tá? Tem, tem, tem... Peguei um, bomba é minha, tá? Tem torneira. Tem mais um, é lá. Tem mais um com dez. É um cara meio. Mais um? Um cara meio ainda. Entrou, liga. Liga, liga, liga. Espera esse. Tá, tá bem, tá bem. Cuidado. Tá com lima. Tá com lima. Beleza. Que beleza, que beleza, rapaziada. Que CSzinho bem jogado. Tão perguntando se o jogo é newbie friendly, agora que a Guinello tá matando mais que geral. Que isso. Vem com a lastra, hein, Liminha. Você veio com a lastra, Liminha. Ela perguntou, Elixir. Você veio com a lastra, Liminha. Você não, você aguenta, né, Lima. Beleza. Que delícia, Liminha. Continua. Que? Ué, que isso, ué. Não, mas que mais não. Ih, porra, velho. Opa, entrada rápida. Entrando, entrando. Beleza, é bonito. Isso é bonito, isso é CS-2, rapaziada. Isso aí, quem ainda não sacou, isso aqui é CS-2, porra. Vamos, gente. Isso aqui é CS-2. Último round, viu? Seria gado, hein? Olha. Tem caverna, tá? Tem rato, tem rato, tá? Tá. Caverna saiu, recuo da caverna. Veio de AW aqui, mirando. Entrando caverna de AW. E ele é perigoso. Entrou ligação. Peguei o Liga. Tem mais um. Meio, dois meios. Dois meios. Entrou. Palácio. Palácio. Ai. É duro ver que já acabou o round. Ah, tava vazou mal. Relaxa aqui, ó. Valeu, valeu. Fez mais do que a gente esperava. Relaxa. Pode printar aí a primeira réplica. Ó, ó, Lauqueta. Manda bala. Dá uma P250 pra fazer o primeiro ronco do Pipoco no CSGO, véi. Vai lá, vai lá. Pode dar uma pra mim pro Gal aqui, ó. Pra fazer a disputa do ronco do Pipoco aqui na... Não, a Glock tá forte, velho. A Glock... Eu quero ver se a Glock tá aqui. Aqui, joga pra cá, Guinello. Joga pra cá, Guinello. Nossa! Guinello, vem aqui e escuta. Só escuta, Guinello. O ronco do Pipoco aqui, ó. Vai, vai, vai. Não faz nada. Só vem na bota e escuta. Vai, vai. Vai, vai. Tô de câmera aqui, ó. Um tomou o HS, janelão. Ah, já... Peguei, janela eu peguei. Cabeça, cabeça, cabeça. Foi um. O BT. Tomou o HS também, L. Você morreu. Tá, um tá com o HS no L. Watch os dois, hein. Plantou? Recuou ali pro L. Peguei. Peguei. Tem CT, CT, CT. CT. Tá. Que bonito isso aqui, rapaziada. Que bonito. O bloco foi forte. Muito bonito. O cara tá bonito aí, ô, BT. Pô, tá só o ouro lá perto. Olha. Mano, tá pegando legal. O tiro tá pegando legal. Aquela saciedade que não tava me dando jogar a CS2, agora tá dando, tá ligado? Ele veio. Ele veio. CS2 tá gostoso. Que bonito. Ah, que beleza. Eles só podem tentar o seu melhor. Tô com smoke. Smokei passagem. Ah, rato. Grenade. As esquinas pequeninitas, velho. Cabecinha com 10 de HP. Tô morrendo perto. Aê, morreu. Matou o do rato? Matei, matei. Ó o BT, velho. Uma bala. Pode ter entrado o palácio. Eu tô dando couro. Tá, ele. Beleza, galera. A USP voltou a pegar, tá? A USP voltou a pegar. Voltou a pegar? Voltou. Minha USPzinha tá forte. A K tá estranha ainda. Galera, quem não tá dando mais de 1400 de dano, relaxa. Normal na primeira partida, tá? É, depois a pega. Relaxa. Uma. Aqui já foi o primeiro. Fiz a smoke fake aí pra tua, Guinello. Ah, tem ele mesmo. Ele é na smoke. Peguei do ar. Ó a posição desse palinho. Tem jungle, tem jungle. Jungle. Um L e um jungle, né? É. Não vai ser aquele, minha. Tá. Ó, o do jungle tá perto da liga aqui. O L tava pra direita ali, não sei se você mexeu. Vou chamar a atenção pra cá, garra. Ah, ele rushou. Ele rushou. Esse é o do do L, né, Guinello, que te matou. Não, foi o outro, Lima. O do L tava ali. Aprende aí, rapaziada, ó. Aprende aí, rapaziada, ó. Tá tocando a musiquinha aí também, da bomba. Sim, sim. Caralho, velho. Ela vai ficar bem no fundo, né? Ela vai aumentando, né? E ela vai aumentando com os 10 segundos. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vamos conseguir fechar isso aqui. Esse aqui? Ah, cadê nosso capitão Limas? F, Limas. Olha lá. É, o time tá jogando. É? O capitão tem que saber. Eu faço, eu faço cabeceira. Ué, ele me away, velho. Vai. Ó, Agnello, vou fazer a flecha pra tu. Você vai de bucha de canhão. Flechei. Agnello, vai. Vai, vai. Tá aí aonde? Onde é o aí? Ó, Agnello. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. É uma areia em cima da... Tá alto ou não? Tem areia. Tá alto ou não? Areia em cima, areia em cima. Boa. Beleza, Lauque. Estamos jogando fino. Plantando pra base. Beleza, jogamos fino, porra. Mal o BT não sabia fazer isso aí. Perdão, velho. Era só atacar um HE na... Ah, eu pensei que você queria que eu estivesse ali pra atacar. Perdão, fiz. Não, não. Não, não. Posso dropar, viu? Ô, Gal, vou fazer um prise aqui, tá? Por favor. Tá, beleza. Faz aquela flash lá, ó. Quem quiser ir pra lá escorrendo pode ir. O quê? Opa. Fazer até doce. Fazer até doce. Fazer até doce. Vai, já tá cão, ó. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai me cegar, velho. Não vou, cara. Ele, 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 ele. Foi pro meio já. O dele foi pro meio. Ia ser quatro. Alô, Agnello. Alô, Agnello. Alô, Agnello. Opa, opa. Onde é? Mata na faca, só vale matar na faca. 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 Smoke essa C4. Smoke essa C4. Ele não me viu, ele não me viu. Por pouco tempo. Só, só dá bait aí. Só dá bait que eu tô na faca atrás dele. Ó, eu beitei. Eu beitei. Vai beitando, eu tô atrás dele no faca. Eu beitei. Ó, ó, ó. Ó, ó. Beita, beita, beita. Aqui matou. Aqui matou. Aqui matou. Aê! Tem que respeitar o bonde. Isso é CS2. Olha aí. Que isso, Liminha? Tá certo isso, Liminha? 81 de ADR? 81 de ADR, velho. Ah, podem falar. Podem falar. Não liga. Que que vem. Tava aguardando o jogo pro back. Não fazer três dígitos. É normal, tá? No primeiro jogo, três dígitos da ADR. Que isso? Não é todo mundo que faz três dígitos, tá? Mas é normal. Jogo novo. Tem que respeitar, velho. Cara, que gostosinho, hein? 115 louts, que beleza, velho. É, mas se vocês tivessem beitado, não tinha pego o cara na faca também, né? Tem essa. Ah, tá. Tranquilo, tranquilo. A New Beginning. This is Counter Strike 2. Apareceu a notificação quando eu fechei o jogo. É o Achievement. A New Beginning. Fechei, velho. Aniversário da minha filhada agora. Vou ter que... Vou lá. Tamo junto. Boa festinha, BT. Amanhã tamo na área aí. Ou mais tarde. Valeu. Valeu, BT. Valeu, bom aniversário. Cadê o Tigrão? Muito forte, hein, Pedro. Cadê o Tigrão? Michel vem pra amassar. Você mandou mensagem pra ele? Perguntei aqui. Olha. A musiquinha da Gude, né, velho? Caralho. Oh, mas tô estranhando a K ainda, viu? Esquisitinha. É? Eu estranhei, mano. Alô? 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 Alá. Chegou o dia, chegou a hora. Isso é CS2. Estamos invictos, Tigrão. Meu cara. Alô, salve. Tava arrumando teste aqui. Salve. Salve, Tigre. Mano, só sei como é que tá pra vocês aí, porque eu tô no DM aqui e tá muito pior que o beta. Tá pegando, tá. Não, pô, tá gostosão. Tá bizarro o DM, eu tô sendo até transportado no mapa, velho. Não, não. Mas acho que deve ser o DM então, porque o MM tá legal. Vocês tão jogando GC? Não. MM não, não. Aquelas patentes pro mapa, sabe? Já tô te chamando. Premiere não? É, mas é o competitivo, velho. É o de pegar patente. Vamos jogar esse Premiere, velho. Ai, tamo na patente. Ele tá com medo. Ele tá com medo. Cara, quer jogar sem patente? Vamos jogar esse Premiere, mano. Ih, tá com medo de pegar patente. Acho que não vai pegar global? Mas podemos jogar o Premiere. Ih, parece que o medo é o universo, velho. O medo do Gal, velho. Eu acho que é o medo do Gal. Por quê? O de pegar um... Cara, que nada. Cara, é que eu não sei, mas a patente me parece um negócio mais legal que o Premiere, no começo. É que o patente é novidade, né? É. Que o patente foi o mapa aqui, né? Exatamente. Eu acho que tá rolando medo do Premiere, velho. Eu acho que tá rolando medo do Premiere. Mas é porque o problema desse rolê de patente aí é que, tipo assim, é meio esquisito, mano. Que vai dar meio que um toque de você tem uma, não tem outra e tal. E quanto antes você começar a pegar, melhor. Você vai ficar sem o CS2 inteiro. Não é? Você vai ficar sem? Não é, mano. Vai resetar toda hora. Vai nada. Não, escolhe. Chama aí, eu jogo qualquer coisa. Eu pergunto de jogar o Premiere. A gente vai Premiere, mas vamos ser sinceros. Eles não podem resetar a patente dos mapas igual resetava a patente no geral, velho. É. Era um mês, né? É. Não pode, velho. Pô, mas entre não poder rolar, né? Às vezes eu acho que a patente vai ser um negócio mais fixo. É, com certeza. Mas já tem o ranking aí? Que tá bloqueado aqui. Tem o ranking do... Do Premiere? É. É. Não, primeira temporada. Não. Oi, sumiu do Beta, hein? Não vai aparecer. F, F, F. Não vai aparecer o do Beta? Lamentável. Nossa. Quem printou, printou, hein? Pô, o ranking do Beta? Você não tá um aqui, Tigrão. Pô, mas é com todo respeito. Tinha que ser muito bobalhão pra levar esse rolê de Beta aí, hein? Tá sério, né? É. Aí, Lili. Aí, Lili. Diretamente aí. Eu tenho que ser bobalhão pra não ter pego top 100 ali, né? Pô, aqui, né, cara? Pô. Quem pegou, pegou. Desmerecendo a única conquista do Lininha, velho. É, pô. Que isso, Lininha? Você tem conquistas muito maiores do que um rating de Beta. Isso não é nada perto de você, Rei. Não se preocupe com isso, né? Você tá... Agora, Tom, os únicos áudios, as únicas músicas que tem que deixar on é o da Bomba e o do 10 segundos, né? É, eu deixo antes. Eu vou deixar do MVP também. Eu não sei se o da Bomba tem que deixar on também, da Bomba. Acho que sim, mano. É, a verdade e o que tá bugando é porque eles deram um novo fixe e eles botaram todo tipo... Eles equiparam essa trilha nova, não equiparam? Tá todo mundo com essa trilha nova agora. É, é uma trilhazinha. Legal, tô tentando entrar em você e não consigo. Deixa eu entrar. Não, não. É, eu não... Ó, eu te chamei, ó. Tem que ser por aí. Mas tem a trilha, você pode escolher qual que você quer usar, né? A do 2 tem a do Gol também. Tem aquele disco lá. Eu não achei minha outra trilha. Onde você viu isso, Limas? Não vi. Tem a... Você entrou? A tradicional tem também o disco de vinil. Ah, lá no... É. Agora eu acho que entrei. Tá certo? Tá certo. Olha... Tem opção de áudio agora nítido, suave e natural, né? Servidores no Brasil estão congestionados. Olha lá. Tô bem curioso, mano. Porque no DM ali o bagulho tava louco, mas a galera tava falando que era só o DM. Então... É, devia ser. Como vocês sentiram? Vocês sentiram melhor do que no Beto? Senti melhor. Melhor. Que da hora. Eu senti pra caramba melhor, velho. Que da hora. Nossa, mano, aí. Porra, velho. Com todo respeito, que tesão do caralho, mano. É good, né? Porra, mano. Caramba, gostoso demais isso aqui, velho. Um momento gostoso, velho. E é good que os caras... Ele lança, né, velho? Ele te dá uma moedinha, uma trilha sonora e nada de operação, nada de caixa, nada de nada, né, velho? Velho, eu vou equipar meu music kit antigo. Pode, né? É, então. Eu vou equipar meu music kit antigo. Eu quero esse music kit badaras, não, velho. Vai pra fora. É, eu já troquei também. Mas era legalzinho ali, viu? Acho que é empolgação do começo também. E aí, rapaziada? Então, mas o music kit antigo... O meu music kit antigo não tá aparecendo. Onde você está? Tá. É a trilha sonora CSGO. É. É. Ué. Não, o meu específico, ele tá aqui, Gal. É só, tipo, fica no filtro do music kit no... No layout dele, tá ligado? É. Trilhas sonoras. Então, mas eu tenho trilha sonora, Valve CSGO e trilha sonora Valve Counter Strike 2. Essas não são as duas básicas? Essas são as básicas. É. A outra é tipo o skin, tá ligado? Então, mas cadê o meu skin? É, só deveria ter, porque o meu tá... Então, vai no loadout e tá vendo que tem o disco ali? Clica nesse disco. Ah, no loadout, beleza. Ah, o meu tá aqui. Não, o meu não tá. Hum... Deve ser algum... Algum bugzinho bobo isso aí, mano. Congestionou mesmo, hein. Tá equipado. Como é que é o rolê de caixa, Gal? Mudou a animaçãozinha? Ah, mudou, mas não dá pra balançar nem nada. Tá... 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 Mais ou menos. É, abalangada eu tô sentindo falta, né? Abalangada. É... Agora, vocês perceberam que pelo loadout, tipo, essas miniaturas das armas tão muito iradas, velho? Elas tão. Tipo, não tava da hora assim, velho. Cara... Algumas coisinhas, eles mudaram. A W, né? A W mudou. Ela tá diferente a miniaturazinha ali. Tá bem diferente. Tá mesmo. Tá com cano longo, né, Lima? É. Tem meio que um vislote aqui de bomba, né, velho? Agora que eu vi, mano. Entendi. Ah, vocês lembram qual que era? Só quero te dar dinheiro, Gabe. Você lembra qual era a trilha que eu usava, velho? Aquela... Fala os nomes aí. Pô, eu não lembro. Era... Aquela... Putz, era uma... Caramba, vocês nunca lembram um clutch que eu usava? Ah... Tanto é... O Premiere tá com o servidor congestionado. Essa aí é famosa. É dourado, né? É... Raimund... O... Se pá, esse Premiere tá off, tá? Que tá escrito que servidor congestionado. É, eu tô vendo que tem uma galera jogando aqui no meu... Na minha frente. Não. É, a minha direita tá jogando mesmo. É, ou a gente espera ou a gente vai na outra, né? Vamos esperar dar tipo 10 minutos? Sim, sim. Se der 10, a gente desiste. Caramba. Até o stack track tem um pequeno relevo agora, ó. Na tela do stack track. Ficou meio complexo. Tem essas daqui, ó. Pô, sabe o que eu achei estranho? Eu tinha certeza que os cara ia lançar alguma coisinha junto, tá ligado? Uma operaçãozinha. Eu também. Essa é da hora, né? Cadê a operaçãozinha pra gente? Ele vai dar... Em algum momento eles vai dar, velho. Olha lá. Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficar bem quietinho você escuta. Ficar bem quietinho você escuta. Ficar bem quietinho você escuta. Agora tem que dar para vocês ouvirem. Ficar bem quietinho você escuta. Ficar bem quietinho você escuta. Tá na fila rapaziada. Ficar bem quietinho. Ficar bem quietinho você escuta. 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 Ficar bem quietinho. Ficar bem quietinho. Ficar bem quietinho você escuta. Ficar bem quietinho. Ah, o que for será! Nossa! Se vocês falarem pra eu aumentar o som, agora vai ter que aguardar, velho! Não sei se não tem jeito nenhum! Eu acho que nunca matei ninguém no piso de 70 de jogo até hoje. Ah, essa USP aí tá melhor... Melhorou? Eu deixei a USP. Uma loucura! Uma loucura! Peraí que deu tudo errado aqui, peraí. Tá em choque? Não, já explico. Cara, falaram que aquele tromba-tromba melhorou, velho. Não, não. Ah, dá uma melhorada mesmo. O áudio também tá bem diferente. Tama aí, geral? Tama, tamo aqui, tamo aqui. Bora! Eu vou meio-ola aqui, velho. Eu vou A, então? Beleza. Eu faço... Vocês querem que eu jogue? Eu tô meio, eu tô meio. Sobrou o quê aí? Tô meio. Eu vou meio também, vou ficar girando. Eu tava escolhendo a trilha sonora aí, não tava tentando pra escutar, e eu aumentei o volume de tudo, aí tá uma loucura, som de tudo que é close. Ele fugiu. Aguinas, fica só, eu fico aqui, a gente fica olhando aqui de trás, tentando dar aquela baleta seca de USP, sabe? Tá bom. Dá umas miradas meio que strafe pro... Tá. Pro escuro. Ó, um rampa. Tem aqui, tem rampa. Três rampa, três rampa, três rampa. C4, C4 lá, C4 lá. A gente tá de trás, galera. Girei, tá? A gente tá de trás, bomba é deles. Três bomba. Comeram só o dois. Dois comendo só nesse momento. Um foi? Mais um só. Acho que um vai abrir aqui em mim, velho. Que isso? Que loucura. Que isso? Fim quietinho, velho. É quinhão adulto? É quinhão, é quinhão. Pô, dá pra fazer uma haizinha ali no meio, na direita, hein? Na... Quer fazer? Ah, quem tiver, quiser correr o risco de me pegar um arquivo de graça. Vai dar mais o lado, meu. Nossa, velho. Coelho. Vem, vai, vai. Vem, vem, vai. Três, dois, um. Tá aqui. Tinha um lá. Peguei um, tem mais um, tá, dois. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Tô chegando pela rosca. Ué. Tá, tá aí, galho. Hummm. Nossa, tudo drama. Nadei ter safado. Eu nunca vi essa entrada meio lenta. Devagarzinho, né? Tô bem, gente. Alguém tem molotov? Eu posso fazer pra você, quer? Me dá, me dá, me dá. Tá. Me dá mole, galho, que eu vou jogar no escuro. Olha aí, mano. Nossa, ela entrou no mapa. Peguei, peguei. Você olha a rampa aí, né? Se alguém quiser me ajudar no meio aqui. Olha lá, tá. Se quiser pode jogar perto do escuro aqui. Tá. Tá, tem banana aqui. Tem smoke, ó. Não, só flash. Tem pra perto da rampa. Tem perto de você ali, mais um. É. Ó, fizeram mole. Vindo pra... Tão vindo pra rampa ali. Tem mais um lá pra cima. Tem uma flash pra tu, ó. Quer pra sair daí? Peguei o da A. Tem mais um. Tem mais um aqui. Ó, vou flechar. Beleza. Está morto, está morto